...nossa programação do meio-dia e veja só que interessante que nós vamos colocar no ar agora, olha. Nosso horário líder de audiência, mais uma vez, em pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, comprovando que nós temos mais de 60% dos telespectadores ligados no horário do meio-dia. A RIC Record, além disso, é considerada a mais simpática, a mais crítica e a mais confiável entre os telespectadores. Então, veja na reportagem de Cristina Ramírez e Fernando Aragão. Todo dia é assim. Depois de uma manhã de trabalho, os funcionários desta indústria de pescados de Itajaí dão uma pausa para assistir o programa favorito deles. Olhares atentos, porque o Jornal do Meio-Dia está no ar. Doze horas em ponto, está no ar no Jornal do Meio-Dia. Sempre é bom a gente assistir, né? A gente se manter informado das coisas que acontecem. Assistir as notícias mais importantes de Santa Catarina. Passa notícia boa e passa lá de navegante. Fica bem informado por dentro das notícias. Um telejornal feito com dedicação por uma equipe de profissionais comprometida com as notícias da sua região, do seu bairro, da sua vida. Levando até o público, do outro lado da tela, as informações em primeira mão, com credibilidade e responsabilidade. E o resultado deste trabalho, mais uma vez, foi reconhecido pelos números. A última pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, mostra que o Jornal do Meio-Dia é líder, com o dobro de audiência do segundo lugar. O Jornal do Meio-Dia tem mais de 60%, enquanto o principal concorrente tem 26%. Além disso, 64% dos telespectadores apontaram o Jornal do Meio-Dia como o que tem mais espaço para notícias da região. Falta as notícias que nós temos aqui durante o dia, no dia a dia nosso. O Jornal do Meio-Dia é um jornal que deixa a pessoa bem informada. Através deles a gente tem informações locais, como navegantes, Itajaí. Tudo que a gente faz tem que estar relacionado à transparência, à credibilidade, para poder, com certeza, esse público acreditar naquilo que a gente faz. A pesquisa foi feita entre os dias 2, 3 e 4 de julho, nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes. A credibilidade de uma pesquisa, de qualquer instituto, está na credibilidade do instituto, o que ele já tem de lastro, o que ele tem de resultados anteriores. Isso é o que informa sobre a confiabilidade que você possa ter em uma determinada pesquisa. O IPS Univale tem feito trabalhos desde 2008, por exemplo, que são trabalhos auditados, como as pesquisas eleitorais, que tem o resultado do DTRE logo em seguida. E nós temos acertado em todas as pesquisas, em todos os municípios que fizemos. Isso dá um lastro, uma garantia para os resultados que estamos a produzir agora. A pesquisa também comprova que a RIC TV Record é a mais simpática. Tem o jornalismo mais crítico e é a emissora mais confiável. Isso é importante porque a confiabilidade não é só numa pessoa, mas numa instituição pelo seu conjunto. Uma pessoa aparece falando alguma coisa, mas por trás daquelas palavras há um conjunto de profissionais. E a confiabilidade se dá naquele resultado pelo trabalho desse conjunto. E é isso que a população está vendo. Fala diretamente com o público, né? Porque a gente fica sabendo de tudo o que acontece, né? Fala de navegantes, Itajaí, então nos ajuda a ter uma noção do que está acontecendo na região. Por isso que eu gosto. Uma super emissora que o programa dela serve como informativo para muita gente, né? Sobre o que está acontecendo na região. Eu acredito que o grande diferencial da RIC e da RIC de Itajaí é que a gente pensa no público. Quando a gente vai elaborar uma matéria, vai pensar no conteúdo, a gente pensa naquele que está em casa, naquele que vai assistir, como ele gostaria de ver aquele assunto no ar. Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa equipe. A pesquisa demonstra isso, né? Que a gente trabalha unido, trabalha centrado e a nossa região está sempre informada. Porque quando a pessoa liga a televisão ao meio-dia, se ela quiser uma informação certa e correta, ela sabe onde encontrar e com a gente. Os apresentadores da RIC TV Record têm os maiores índices de aprovação. 75% da população conhecem e aprovam o trabalho de Graciliano Rodrigues, apresentador do Jornal do Meio-Dia. Assisto ele todo dia. Lá em casa é só na RIC, né? Eu assisto ele todos os dias. Adoro, adoro ver o Graciliano. Pra mim é tudo, né? Não sou uma andurinha que faz verão. Sozinho não faz verão mesmo. Ela não faz verão mesmo. Então, obrigatoriamente, o agradecimento que eu tenho do nosso público por fazer tudo isso ao nosso público, é poder ter a responsabilidade também de trabalhar com uma equipe sensacional e espetacular. Juliana Soares, apresentadora do Jornal do Meio-Dia, aos sábados, tem quase 80% de aprovação dos telespectadores. Tudo aconteceu muito rápido, sem planejar, sem pensar, mas eu fico feliz, né? Porque é o que eu gosto de fazer, eu faço com toda dedicação, com todo amor. E isso eu tenho que agradecer, né? Eu agradeço. É sábado, mas é um sábado feito com muita vontade. A cobertura esportiva da região no Jornal do Meio-Dia, com o Wilson Lima, foi considerada boa por 46% dos telespectadores. Eu acho que a gente está no caminho, os números mostraram que a gente cresceu muito, e eu não me preocupo com concorrência, eu me preocupo com o nosso produto, e esse produto aqui só cresce. O programa Vermais também está entre os favoritos, e 86% dos telespectadores consideram a apresentadora Bruna Hatch que preparada para conduzir o programa. Isso mostra que a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente vem plantando nesse um ano e pouquinho que eu estou aqui à frente do Vermais. Nós quisemos mesmo fazer uma grande revolução no programa, mudar, deixar ali com a cara ainda mais do povo que está em casa que quer assistir a gente. Todas as noites, seu Valmor para um pouco as corridas com o táxi para acompanhar as notícias do dia. Na tela, a apresentadora Jamire Cardoso comanda o RIC Notícias Local, programa que o taxista não perde. Todo dia, todo dia, todo dia, pode vir aqui, você passa aqui, nesse horário é firme. Esse RIC Record não tem... Tem que tirar? Não, não, aí não, nesse horário não tem que tirar. A pesquisa mostra que o RIC Notícias tem 35% de audiência, e a apresentadora Jamire Cardoso tem 72% de aprovação dos telespectadores. Em primeiro lugar, eu vejo como um reconhecimento de um trabalho que não começou hoje e nem ontem, né? Um trabalho de seis anos só na RIC TV Record. Fora o período de faculdade, de estágio, e o tempo de dedicação que a gente tem não só enquanto está trabalhando, porque o jornalista, ele é jornalista 24 horas por dia. E a RIC TV Record tem um papel social importante para a comunidade da região. Prova disso são as inúmeras matérias veiculadas em nossos telejornais a pedido dos próprios moradores. Um bom exemplo é o caso das moradias aqui do conjunto Dona Mariquinha, em Itajaí. A comunidade pediu, e o Jornal do Meio Dia acompanhou de perto esta situação, desde a retomada das obras até a entrega das casas. Se não fosse a TV Record, aqui não saía nada. Não tinha como nós ir e começar tudo do zero de novo, né? Agora, hoje, você pode olhar para trás, você ver o que está aí para a gente. A gente vai poder viver com mais dignidade, por assim dizer, né? Com a graça da Deus e a RIC TV Record. A RIC TV Record recebeu notas entre 8 e 10 de mais de 73% dos telespectadores. Isso nos alegra, porque significa estar no caminho. Não nos deixa completamente indiferentes, porque a gente faz nos trabalhar mais, porque a liderança faz você preocupar com qualidade, com conteúdo, com bom sinal. As pessoas provocam você, por que você é primeiro. Nós temos o desafio da plataforma digital, como integrar tudo isso. E nós temos feito esse trabalho muito com o pé no chão, bem organizado, com uma equipe honesta, uma equipe que trabalha muito, para entregar para o telespectador, para você que não está nos assistindo, essa qualidade que você tem todos os dias. Aqui, na RIC TV Record, a União faz a força desta equipe que trabalha com comprometimento e carinho por quem acompanha todos os dias os nossos programas. Legal! Olha, e isso é em agradecimento ao nosso público de casa. Portanto, bate aqui. Bate aqui. Aonde mais? Cadê a outra mão? Bate aqui. Tem mais mão? Aê, meus amigos! Parabéns pra nós. Obrigado a toda a nossa equipe, né? Que faz com que a gente continue assim, trabalhando, para que você seja muitíssimo bem informado. Não sei, Sulema. Claro. Daqui a pouco eu estou contigo aqui no Jornal do Meio Dia. E, senhorita, vá trabalhar, porque tenho que ver mais, tenho muito mais coisa agora, para você trazer já, já. Obrigado. Obrigado por estarem aqui conosco. Com certeza, com todos aqui da RIC TV Record, gostaria de mostrar individualmente de cada um dos nossos profissionais que estão, muitas vezes, aqui atrás. Né, senhor Elias? Pode, hoje você pode fazer assim um pouquinho com a câmera. E, senhor Elias aqui também. O senhor Fernando está aqui também. É, senhor Fernando, pode fazer assim também só um pouquinho. Isso. Para acusar que está aqui. E o senhor Mano! O senhor Maninho está chegando já para haver uma troca aqui de profissional nos estúdios. E olha lá em cima, que nós temos que legal lá, ó. Olha lá, ó. Todo mundo satisfeito? Vocês aí, pelo trabalho? Melho, com certeza, uma equipe fantástica que está sempre trabalhando, né, 24 horas para você ficar bem informado. Pode ter certeza disso. Quando nós entramos no ar, é com a responsabilidade de bem informar, para que você não sinta vergonha da RIC TV Record. Fale com prazer que assiste a RIC TV Record, que assiste o Jornal do Meio Dia e toda a nossa programação. Um grande abraço. Um abraço, claro que falando de todos os nossos colaboradores aqui, eu tenho que agradecer ao nosso diretor Alexandre, né, que foi o que falou ali por último a respeito da nossa programação. Um abraço, Alexandre Rocha, que é o nosso diretor regional.